Coleguinha! A partir de agora, conto com todos vocês pra serem minha força, minha segunda voz. Porque aqui, a sofrência é garantida. Coleguinha! Coleguinha! Ah, agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui me acostumar Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Crescer o gostoso Campina Grande! E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê lente na minha cara Pra ter uma hora de calmar seu ar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta Joga a mão e canta! E agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui me acostumar Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Crescer o gostoso Joga a mão e canta! E agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui me acostumar Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Crescer o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de camassoar Eu percebo a cada vez se dá Se você não gosta de mim, você gosta Quem sabe joga a mão em casa Com um sorriso achando o rosto Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso E agora como eu fico nessa Com um sorriso achando o rosto Rolam meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Mais uma Por que aqui a sorpresa é garantida, hein? Oh, minha paraíba linda Feliz tá aqui, viu? É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo Adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém Achei que ia morrer Achei que ia morrer de amor E eu não ia Achei que meu mundo acabou Joga a mão em casa Joga a mão e canta Foi papo Papo, 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 não tá mais aqui, joga a mãozinha aí, esquece Põe um beijo na boca, um amasso vendado e acabou Foi papo, já virou Agora chora não, meu amor Não tá mais aqui, quem sofria, joga a mãozinha pra cima Na palma da mão, na palma da mão Sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais meu Eu achei que ia morrer de amor Eu não ia superar Achei que meu mundo acabou Joga a mão Quero que deu Tira Fim, Tira Fim, Tira Fim, Tira Foi um beijo na boca Foi papo, o jogo virou O coração esperou Não tá mais aqui Esquecer você Foi um beijo na boca Um amasso peitado Acabou, foi papo Foi papo O coração esperou Não tá mais aqui Esquecer você Foi papo A gordinha mais gostosa do Brasil Oh, manda amor Oh Quando o mel é bom A bela sempre volta Olha você me ligando e passando Se não ligasse eu ia ligar Mas esperei A verdade é que a noite passada ficou Você fez o jeito gostoso O gosto do mel O cheiro da rosa Ai, 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 ai Oh, oh, oh A tua mão tocando o meu corpo inteiro Teus dedos adentrando o meu cabelo Ai, ai, ai Joga pra cima, moçada Quer dizer, mas quando o mel é bom O que que é isso, menino? Você veio do céu Você veio do céu O nosso romance Eu tava esperando Uma mensagem Mas quando o mel Quando o mel é bom Quando o mel Joga a mão pra cima, eu quero rir A bela sempre volta A bela sempre volta A bela sempre volta Beijinha! Agora, hein? Simone Mendes! Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que a roda não tem o meu corpo Tô na delegacia E o polícia disse que seu caso Opa, um coração Sua sentença é viver Já que nós dois estamos sendo acusados Já não deram Eu deixo esse cara A gente vai viver A vida Deus quiser Sem dar satisfação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da... Atenção! Joga a mão! Joga a mão! Joga a mão! Eu não quero Quero exigir Me deixando com você Amor Nós somos bagunçados Refém Desse pecado Amor Eu não quero Navar Quero exigir Me deixando com você Amor Nós somos bagunçados, refém É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paz Oh, gostoso Oh, simbora e bem É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paz Só as gostosinhas As loucas As pigles Cadê você que ninguém viu Nada assumiu O cara safado Cadê você que se esconder Por que só pensei e não te mereceu E se você ficar em cima desse muro Vê se esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado O que adianta chorar pelo leite Como é que faz? Põe aquela roupa O que adianta chorar pelo leite Louca, louca Agora já na boca da patroa Louca, louca Louca, louca Agora já na boca da patroa Louca, louca Você Simone Louca 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 Atenção Capina Grande, é o seguinte Vamos começar essa noite Fazendo uma brincadeira com vocês As meninas solteiras que cantarem mais alto Vai levar um dos meninos pra casa hoje E os homens que cantarem mais alto Não vão ganhar nada porque eu sou casada E ainda tem dois filhos É problema A gente pode ser amigo Não pode tomar uma da risada Tá show Aí a brincadeira é o seguinte Eu quero saber qual dos dois lados tá mais animado Meu lado direito, levanta a mão que eu quero ver vocês Esquerda Meu Deus, hein Vamos começar com o direito Atenção No três É as duas mãos pra cima Pra mostrar pro lado esquerdo, você sabe, tá? No três, vambora Eu disse um, dois Um, dois, três Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E bota uma mão na boca E bota uma mão na boca E bota uma mão na boca Chama Esquece ele Se desistir, se desistir, se trocar, se trocar Se desistir, se desistir, se desistir, se trocar Se desistir, 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 se desist Louca, quem gostou joga a mão pra cima e grita Louca Oi coleguinhas, oi Miglis Tudo bem com vocês? Vocês tem ideia da felicidade que é eu poder estar aqui pela primeira vez na minha carreira solo com vocês? Agradecer o carinho de vocês Afinal de contas, hoje os portões foram fechados Os ingressos do camarote esgotado E eu quero dizer que eu amo muito a cidade de vocês e de todos vocês, obrigado pelo carinho E se vocês deixarem, hoje eu vou cantar tudo, até forró eu canto Obrigada pela presença de todos vocês Estou muito feliz Bom Quem aqui veio com tio, primo, mãe, pai, parente, parente Família, isso Agora eu vou cantar só pra família, tá? Bom Esse teu beijo vagabundo Vontade de morrer Vontade de morrer Esse teu beijo vagabundo Vontade de morrer 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 Você é só o rolê Mas pensa num rolê que beija bem com a justiça Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, canta aí Esse teu velho vagabundo Pisa aí Tô com vontade de morrer Vagabundo Que a minha de quem não vale nada Dá vontade de morrer Pra levar pra casa Vontade de morrer Pra levar pra casa Simbora e Mendes Amigos mais cintilante do Brasil Eu não vou me envolver Vem cá Eu não vou me envolver Você é só o rolê Mas pensa num rolê que beija bem Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai Esse teu velho vagabundo Pisa aí Tô com vontade de morrer Esse teu velho vagabundo Carinha de quem não vale nada Morrer Onde é que você quer Apertar, levar pra casa Carinha de quem não vale nada Tô com vontade de Tô com vontade de morrer Sou eu quem vou partir O que a gente Não é preciso dividir Não é preciso dividir Fizemos todos os planos Mas o amor Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo Precisamos de um tempo Depois decidimos o final Eu espero que seja um final Joga a mãozinha pra cima Jota dois Vai! Por você eu vivo e morro E se amanhã a gente se acertar Tudo bem Ah, vou dar Posso beber Posso Eu choro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão As duas mãos e as pra cima Balança aí Vai! Uou! Meu violão e o nosso cachorro Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que eu vi Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Mesmo que você ligue um foda-se Você segue sempre O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? De todos os tempos A maior saudade Senhoras e senhores A gordinha mais gostosa Do Brasil Simone Mendes Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Tem começo que eu vi Nem passa Até que um belo dia Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Apesar de não te comover Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar Mesmo que você ligue um foda-se Você segue sempre O quê? A maior saudade Tempo Chora a nome, minha linda A maior saudade Os tempos Sucesso nove! Dois fugitivos Simone Mendes Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De avança no bolso Ninguém me contou E eu me rolei no voo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas que eu sei É o fim de nós dois O ursinho Canta pra mim Você vem me buscar Sou muito horrível Eu nasci Pirulito O que é pirulito? É na hora que dá Eu sempre Corrido Tô dividindo Porque tem muito Com dois fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Eu nasci pra ser segredo De ninguém Vamos tomar uma Mas agora veja Diz que está mudado Aposentou o copo Não quer mais saber de algo Diz que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe Pela avó A cura da desilusão É bom Vou por uma boa casa Toda ajuda feita Levanta o copo Levanta a garrafa Levanta o litro Levanta a mão Canta aí Quando a saudade Maldratar O que é? Ouvindo você Quando ouvindo o rádio Essa é boa Ouvindo você Quando ouvindo o rádio Eu duvido você Quando ouvindo o rádio Você não toma o rádio Você não toma o rádio Me bateu uma saudade Sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais vou cair Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde Eu lembrei É muita raiva misturada com tristeza Você não toma o rádio Eu lembrei Eu lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando Guarda essa mesa Terra na terra Cerveja 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 Aumenta o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso Vai pras portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor é sempre agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apagar Juízo sempre acabar E a nossa música Paz e amor E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E a unha e baramba Arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo... Joga a mão e canta! Joga a mão e canta! Diz que aguenta a bebida No modo a seguir da terra Ainda não lembrou Vou refrescar Tentou agarrar o coração Subiu na caixa de som pra variar Tentou a pele, capoeira Sua sorte eu não deixei Já tava tudo rodado, rodado Pediu Amiga, você tá uma bebaça Subiu na mesa tirando garrafa Amiga, você tá uma bebaça Tomou tudo, toma fora Vem banhar na cara Amiga, você tá uma bebaça Subiu na mesa tirando garrafa Amiga, você tá uma bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, toma fora Só não tomou Oh, Simone Mendes Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas A perna molhou Ainda não lembrou Vou refrescar Tentou agarrar o coração A farinha se queimou A farinha se queimou a largada Tentou a pele, capoeira Já tava tudo rodado, rodado Pediu Pediu Que amiga, você tá uma bebaça Subiu na mesa tirando garrafa Amiga, você tá uma bebaça Tomou tudo, toma fora Amiga, você tá uma bebaça Subiu na mesa tirando garrafa Amiga, você tá uma bebaça Tomou tequila Com a cerveja Com a cerveja Tomou tudo, toma fora Amiga, você tá uma bebaça Subiu na mesa tirando garrafa Amiga, você tá uma bebaça Tomou tudo, toma fora Amiga, você tá uma bebaça Subiu na mesa tirando garrafa Amiga, você tá uma bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, toma fora Só não tomou vergonha Alguém cansado aí? Não? Só pra contar pra vocês Tô muito feliz Porque eu tenho recebido convites muito especiais E um deles foi gravar com o Guilherme Benuto Também gravei com a Ana Castela E o último convite que eu recebi agora pra participar do DVD Foi do Gustavo Lima Essa gordinha tá diferente Essa gordinha Ó, tô falando pra você Prepara o coração que eu e o Gustavo Tamo chegando pra base você sofrer mal um pouquinho ainda Bom Quem aqui tá sofrendo de amor, levanta a mão Agora, quem não tá sofrendo de amor, levanta a mão Quem tá namorando, levanta a mão Quem é casado, levanta a mão Isso Eu quero fazer uma pergunta a você E eu quero que você seja sincero, ok? Quem aqui Que namora Que é casado Teria coragem de encontrar o ex ou a ex e cumprimentar Levanta a mão Quem teria coragem de cumprimentar o ex? Ou a ex? Sério? Sério mesmo? Então é o seguinte Agora, na hora que cumprimentar a ex ou o ex Você vai cumprimentar a ex e falar assim, ó Oi, erro Porque foi um erro Um erro lá no passado, né? Aí você com sua mulher atual Com seu marido atual Namorado Ou namorada Você vai dizer assim, ó Oi, erro Esse aqui é meu acerto Oi, erro Agora eu acertei cheio Porque pela primeira vez Do meu lado esquerdo Eu tenho alguém que me ama direito Tem alguém do seu lado aí Que ama você direito agora? Tem? Pensando nessas histórias Eu gravei no meu DVD Essa música que se chama Oi, erro Especialmente pra você Que tem coragem de cumprimentar O seu ex ou aquela sua ex Em futuro E chamar de Oi, erro Vamos escutar essa música Que é linda, vai Cedo ou tarde Isso ia acontecer O mesmo rolê Que eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa E beija na boca Que ainda tem muita festa Ok, dá no banheiro Vamos se trombar O encontro Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Apresenta, diga Oi, erro Esse aqui é meu Coisa linda Oi Agora eu acertei cheio Pela primeira vez O meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez O meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito As duas mãos As duas mãozinhas pra cima Vai lançar De uma boa Coisa linda A ex vai fazer assim Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa Apresenta a sua Eva Oi Apresenta Esse aqui é meu Esse aí Oi, erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez O meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez O meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Chamou! Alô? Kaká? Ah, é o Kaká! Fala, meu amorzinho! Segunda-feira eu tô chegando em casa Pra gente fazer aquele amor gostosinho Esse meu marido é diferente Rapaz do lado dentro de um apartamento Ansiedade e o coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e Reina! Amor e Reina! Amor e Reina! Porta aí atrás e com tudo quebrado É o que tá tendo Pedraço de jantou Tá doendo! Tá doendo! Campina Grande! Joga a mão! 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 Eu sou o Joãozinho Simone Mendes Amigos mais amados do Brasil Oh, 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 oh Eu sou o Joãozinho E ela tá soltinha, tá soltando na quebrada Regulando a rama, essa menina é sensação As amiguinhas aqui cai e não para E na safada, deixa o marcar de casa não Ela tá soltinha, soltando a quebrada E vou balançar As amiguinhas lá aqui Vamos balançar o sino, vamos balançar o sino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá vem eu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E ela tá soltinha, soltando a quebrada Rebolando a rava, essa é a minha sensação As amiguinhas lá aqui, caminho não para E na safada, deixa o marcar de casa não E ela tá soltinha, soltando a quebrada Rebolando a rava, essa é a minha sensação As amiguinhas lá caindo não para E na safada, deixa o marcar de casa não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, aqui eu tenho a solução E vejo você ficar pensando nele Ai, que que é em mim, senta em mim Que eu boto de frente pra tu geladir Senta em mim, que eu boto de frente pra tu geladir Que que é em mim, senta em mim Que eu boto de frente pra tu geladir Senta em mim Senta em mim Senta em mim Senta em mim Gratis Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida Chora Eu sei que meu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, aqui eu tenho a solução E vejo você ficar pensando nele Ai, que que é em mim, senta em mim Que eu boto de frente pra tu geladir Que que é em mim, senta em mim Que eu boto de frente pra tu geladir Senta em mim Que eu boto de frente pra tu geladir Simone Mendes Simone Mendes, pra você Uma canifolia na sua própria alegre Você parei uma grama que dentro da pele Tu me pega com força Você pede na sua boca Costura de leite moça Contra a vontade é pouca Eu faço um conjeitinho Com amor e carinho Meus dois no escurinho Vai O seu corpo suar Quando eu te encontrar Sequência de lobes O seu corpo suar E você, você mais Quando eu te encontrar Sequência de lobes Eita Simone Mendes Eita Simone Mendes Vendo na sua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo malhado E tu me deixa louca Se eu cumpriu uma grama Que dentro da pele Tu me pega com força Você pede na sua boca Costura de leite moça Contra a vontade é pouca Eu faço um conjeitinho Com amor e carinho Meus dois no escurinho O seu corpo suar E você, você mais Seu corpo suar Eu faço um conjeitinho Eu faço um conjeitinho Eu faço um conjeitinho Você é bom, hein? Você é bom, hein? Você é bom, hein? E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro O som do paredão Mas bebê senta a bruxa Não vem cair antes do queiro Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro O som do paredão Mas bebê senta a bruxa Aumenta o som aí Que hoje a parra Sem limite tem virado Dio isso O paredão no talo Mano é nação e cavalo Não quero nem saber Simboli e Médici Vai, capim, na cara E hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro O som do paredão Mas bebê senta a bruxa Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro O som do paredão Mas bebê senta a bruxa Vamos ver ele cair Vamos ver o sonho que hoje a farra sem limite E tem virado de uís Bota pra girar O paredão no tal, o mal é nação e o cavalo Não quero deixar ver E ela é da bagaceira E além de burir Nossas e solteiras E ela é da bagaceira E além de burir Nossas e solteiras E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que a vida é minha E é só uma Que o tempo é caro Eu tô vivendo Rebendo, voando e fazendo As vezes vacilando Tô solteira Joga a mão, joga a mão Ela é da bagaceira E além de burir Nossas e solteiras Ela é da bagaceira E além de burir Nossas e solteiras E além de burir Nossas e solteiras E não importa o que os outros dizem Não importa o que os outros dizem Que a vida é minha E não importa o que os outros dizem E eu não importa o que os outros dizem O tempo é caro Eu tô vivendo E eu tô vivendo E eu tô vivendo Às vezes vacilando Eu sou solteiro Joga a mão, solteiro E ela é da bagaceira Além de comida é gostosa e solteira Ela é da bagaceira Além de comida é gostosa e solteira Foi ela Além de casada é gostosa e solteira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira Gostosa e solteira Mais uma! E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho Coração acelerar Coração acelerar Veja nossos filhos Você vai Beijo linda Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você principalmente Amo eles e sou feliz Quero ver você! E eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu Atenção, capina grande! E depois vai agarrar Hoje tem pra ralar no meu apartamento Vou fazer um movimento Entrou, gostou, gamou, eu quero mais Já preparei a pastiz e a geladeira A lotada de cerveja, o moído O prédio vai balançar Quando a galera gritar E a caixa se assumir Fazer sozum Não tem hora pra parar Tem cheiro de amor Atenção, capina grande! Quero ver, quero ver, joga a mão, joga a mão! Vai! E eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu Aper E é pra gente E depois E depois para agarrar E depois para agarrar E depois para agarrar Simone de Médio Simone de Médio Posso ir embora já? Alguém cansado aí? Não? É? Vou ver se eles não estão cansados agora Toda cidade que eu passo Eu faço um vídeo da galera cantando a minha música nova É gostoso E aí eu quero mostrar Lá no meu Instagram Pra quase 40 milhões de seguidores que eu tenho Que vocês São o público mais foda do Brasil Vamos gravar esse vídeo comigo? Bem bonito As duas mãos pra cima Soltando a voz Mais alto que você puder Pra gente arrebentar e colocar lá no meu Instagram Vamos? No 3 é todo mundo é geral Filma aí, filma aí Atenção Joga a mão pra cima Palma na mão Assim comigo Vamos juntinho E a Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro Obrigado, gente Coisa linda, né? Deixa eu tomar uma aguinha Molhar a garganta Eu quero bater um papo com vocês agora Meu chapéu tá aí, tá? Pega aqui meu chapéu É o seguinte Quem tá sofrendo de amor, levanta a mão Quem não tá sofrendo de amor, levanta a mão A frase do dia é Se ele não quer, tem quem queira E mesmo que você não esteja sofrendo de amor Eu vou fazer você sofrer de amor agora Teve um cara que falou assim pra mim Simone Tô aqui escutando sua música E tô sofrendo, cara Mas o foda é que eu sou casado Eu não tô entendendo Falei, filho, é o seguinte É porque a música tem um poder tão grande De invadir a alma e o coração Que mesmo você estando bem Que mesmo você estando bem, casado, namorando Tá tudo na paz Você sente aquele apertuzinho na alma Esse é o poder da música E agora se você tá tomando uma Se você tem seu amor Não tem o seu amor Prepara o seu coração E aí é o seguinte Amanhã Quando você sair daqui Você vai falar assim Eu fui no show da Simone Mendes E aquela gordinha é foda Aquela gordinha é diferente Ok? Prepara o coração Que eu vou descer madeira agora pra vocês Vamos juntinho Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde A minha paixão Sempre a voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Eu te vejo Campina Grande, joga a mão Solta a voz Você deve Te contar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Você é sincero com você Acho que pra mim Acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto Na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Quero ver você E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro Graça Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto E nem se importa mais E nem se importa mais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto Que não pega mais Diga, você virou saudade aqui Se eu te chamo pro colchão E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Iê, 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 iê É claro que eu não tava errada O beijo esfriou Se eu fui prioridade Hoje em dia Eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Vai Vai Um beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais fora Vai Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou mais foda do planeta Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu baixo Você prometeu, se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas Campina Grande, vai! Ah, Jacolírio Cê chorou o mês inteiro E tá sofrendo, né? Negra não E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ah, Jacolírio Cê chorou o mês inteiro E tá sofrendo, né? Negra não E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Mais uma daquelas, vai! Oh, paixão! Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo perigo Posso estar aqui pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver Eu não quero te ver Ele dormiu com o outro Diga! Me ajuda Tira aquele trezão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Sucesso novo Oh, drone! Oh, drone! Vai passar por cima de você! E arrumar a mão aí tem, mano, não é mais eu E esse bebezinho O drone vai na galera, vai na galera, ei! E arrumar a mão aí tem, mano, não é mais eu E esse bebezinho E esse bebezinho Que é todo seu Todo seu Olha, não vem se roubando no mundo Que agora é esse bebezinho Tudo que faço só no seu rosto Saudade de você Saudade de você Saudade de você E arrumar a mão aí tem, mano, não é mais eu E arrumar a mão aí tem, mano, não é mais eu E arrumar a mão aí tem, mano, não é mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E arrumar a mão aí tem, mano, não é mais eu E arrumar a mão aí tem, hein, mano, não é mais eu A CIDADE NO BRASIL 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 O movimento, o movimento, o carinho e a gente vê Deixa eu lá Sei que não perca esse tempo, senta pra mim contigo Talvez eu não me senti Eu quero dormir em nome do peito E depois acordar com o peito Se você se sente dormindo, seja comigo Sei que pode estarei comigo Esse sorriso que apreço que vive comigo Sei que pode estarei comigo Saiba que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou colado em tuas mãos Te vi o poema, se escrevi com minha letra Te envio as fotos de Antônio e Veneza Quando estivermos o povo, não é só Mas se me recordo que tem um presente Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Oh, porração Eu gostei de vocês, vou ser animado Tchau E essa aqui, ó Tchau Dar amor que não me ama Tchau E essa aqui, ó 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 Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Querendo o meu perdão E eu te desculpa Não dá mais Eu te amava assim A mínima pra mim Nunca dá um atchão Abraço pra você Ok Ok Quero nunca mais Nós dois Quero só que mais depois Sentimentos é A pija vai aí Eu posso ver Sume do meu lado Eu não quero Ramonzinho do chiclete Seca comigo Quero ouvir você Acabou, acabou Eu sou Desde que tem dez anos, Ramon Eu não quero Acabou, acabou Acabou Tá bom, tô quase quarenta aí Eu sou Tá bom, tá bom Vai, foi, né Eu não quero Eu não quero Show Robertão do Modeste Amazinho do Vale E a galera da Vibe Vamos juntinho, hein Com o vazão Amor, acabou Coriografia Amor pra cima Amiga, eu te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Jorando pelos cantos Escondendo o rosto Tá como uma louca, louca, louca Momento que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Não tenho amiga Que estou do teu lado Não chore mais, amiga Tu é lindo São amores Amores que ferem Amores que dóis Chega de chorar Chega de chorar Pensei que algum dia Alguém te dará Porque tu não está louca, louca, louca Chega de chorar Quando passar o tempo Vai olhar pra trás Amiga, estava louca, louca, louca Amor pra mim Amor pra mim Pelo menos tempo Você só sai e vê se não envena Você vale muito mais que essa história Lembra que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa Que te favorecia Sempre quando pensava Talvez existisse uma verdadeira Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que doem Amores que matam Simone Mendes Amiga e mais amada do Brasil É fantástico Faltou mais alguma? Uau Qual? Qual? Deixa eu ver se a galera lembra aqui, tá? Se tá dadã, eu sou doutora Tá com frio, eu sou calor Se quer brincar de se esconder É só pedir com o coração Se tá dadã, eu sou doutora Quando flores do beijinho em tua mão Quer brincar de se esconder É só pedir com o coração Tem outra aqui, deixa eu ver se vocês lembram Só o tom, só o tom Só o tom Só o tom A minha mente A minha mente Outra pessoa Só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Somente meu É só pedir com o coração Isso aí já tem mais de 15 anos eu acho Mas eu ainda tô no botox Tô com quase 40 anos já Meu Deus Tempo passa Gente, deixa eu agradecer aqui A galera da Arte Produções Beijo muito especial Ao João Carlos A Virote Produções Muitíssimo obrigado Toda a galera da Vibe Que tá aqui curtindo Um beijo muito especial A Prefeitura de Campina Grande Muito obrigada Prefeito Bruno Só quem quer Simone Mendes O ano que vem, levanta a mão Prefeito, me traga de novo Meu filho Deixa um beijo aqui Carlos Aristides O Ebertinho Mazinho E o Clérison Que tá aqui comigo E também o Robertão do Montese Que pagou hoje Os artifícios Ah, meu Deus Gente Mais uma? Pode seguir? É? Peraí, deixa eu ver É Posso cantar uma modinha? Uma sofrência, vai Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Eu quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor? Quem sabe cantar? Vai Diga Diga Contar Amor Diga Que o amor que vem Não tem saída Que o amor que vem É pouco pra me conhecer Diga Que o amor que vem Se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga E o amor que vem Não tem saída E o amor que te propõe É pouco pra me conhecer É 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 Quero ver você, hein? Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo, eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me trago Com o nosso tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar Vira grande, joga essa mão Vira essa loucura Vou negando as aparências Mas pra que viver pedindo Só sei que eu te amo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra, pra, pra mim Aí, ó Como um anjo Você apareceu Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Que loucura Você desabroçando no meu coração Quero ouvir, quero ver, quero ver Plena menina Com um olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carência Recenda a solidão Só você pra me fazer feliz Quero ouvir você Anjo A luz Obrigado Não, vão Todos por mim Vou levar pra viagem Não, me dê Obrigado, meu querido Anjo Eu não quero abrir meus olhos Você e eu Essa é antiga Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando na noite de regresso Você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de Capim na grande Solta a voz que eu não me A meu amado Por quê? Não posso mais viver A se sento chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Tchau, Campina Grande Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois dois Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Eu tenho uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Joga a mão Ah, e agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui Eu gostou errada Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Não fala não, não vou Esse erro Joga a mãozinha pra se me cantar Ah, e agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui Eu gostou errada Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Não fala não, não vou Pra ser o gostoso Tchau, Campina Grande Obrigado, gente Galera do fundo Galera do camarote Obrigado, gente Galera aqui na frente Galera do meu lado esquerdo Aí, a galera do lado Obrigado, gente Tchau, meus amores Galera do meu lado Tchau, tchau. 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 Tchau, gente.